Sra. Distinta, com certo descontrole nas mãos, adentra ao consultório médico e aguarde a priensiva por sua primeira consulta. Sra. Distinta, com certo descontrole nas mãos, com certo descontrole das mãos, com certo descontrole nas mãos, com certo descontrole nas mãos. Sra. Distinta, com certo descontrole nas mãos, E do problema que preocupa as mulheres Há uma regra definitiva que diz A dois pontos Se não consegue cruzá-las acima dos joelhos Por favor, minha senhora Coloque-as em outra posição Mãos nervosas devem ser mantidas E não se esqueçam Estilo escuro e boca fechada Mas qualquer mulher parecer bem notada Hoje Alguém Vês a rodar Um disco de garoté No apartamento junto ao meu Que tristeza me deu Eu preciso adquirir uma mania Ninguém se sente abandonado e vazio Tendo uma mania Mãe, você está contendo bem? Mãe, você não vai ser gente Eu sou a pequena fleira de minha mãe Só não me disse o quanto a vida é indormada Indormada, rebelde, sem modo Ai, nunca viagrinho A filha me desnorteia Papai diria Filha Faz escada É, que passa Vai, 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 vai Papai Vai, vai, vai Vai aqui, na orelinha Eu quero um homem Eu quero um homem grande Um homem membreado Um homem que se entende comigo Me abrace Me faz feliz Que não fale nada Reciplado em minha tristeza Devo muito e veo que há sido Em mim pobre vida faria Só nunca pode comer Nunca se deixe levar Por forças desconhecidas De arrebatamento Não saia do sério Não releve seus batimentos Que é o diabo Quem você pensa que é? Onde estão suas estalhas de dor? Sua repusa, seus medos? Você, filhinha É uma meia espectadora Esperando o término da festa Para se retirar Onde estão suas estalhas de dor? Onde estão suas estalhas de dor? Aplausos 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 Aplausos